Música Melo a minha passão de mel, de mel E ficou debaixo da água do meu chanpeu Ela já nasceu e deu um beijo de mel E ficou debaixo da água do meu chanpeu Perdão que eu sou quando achei que se namora E o chanpeiro nunca fez mal a ninguém Dá uma frase que a tristeza vai embora Faz um carinho que a saudade vai também Eu grudo nela igual sim o carapisco Todo manchou, todo cheio de paixão Perdão que eu sou na hora do capricho Como me proteja meu amor, meu coração Ela me abraçou e deu um beijo de mel E ficou debaixo da água do meu chanpeu Ela me abraçou e deu um beijo de mel E ficou debaixo da água do meu chanpeu 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 E ficou?